Música Ao menos 560 gestantes participaram do evento que marcou o encerramento das atividades de 2019 da sétima etapa do projeto social Laços Maternos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Vazé Grande. Desde que foi criado em 2015, mais de 1.600 mulheres já foram beneficiadas com acesso a saúde, qualificação profissional e oficinas que contribuem com o desenvolvimento social de maneira integrada dessas gestantes e suas famílias. De 2015 até 2019 já foram atendidas aproximadamente 1.600 gestantes nesse projeto e estamos em vários bairros de Vazé Grande, nas policlínicas, onde nós encontramos essas gestantes muito à vontade com esse projeto, pois elas estão ali buscando uma orientação, um entendimento para esse processo de vida que elas estão enfrentando. Um público que até então não tinha esse olhar e a nossa prefeita com toda a sua sensibilidade ela nos entregou esta missão e para nós é um motivo de muita alegria, pois a assistência social faz parte desse processo de atender todas as pessoas que dela necessitam. Uma das capacitações do projeto é aprender a confeccionar o enxoval do seu bebê. Durante esses quatro meses as nossas gestantes elas aprendem a fazer todo o enxoval do bebê. Deu de uma tiara, um lacinho, as fraldas, as mantas, tem todo um trabalho de pé de aplique, de crochê, de tricô e fora os cuidados e todo o tratamento com a gestante e com os bebês também. Para as participantes o projeto Laços Maternos oferece maior segurança e acolhimento na fase gestacional. Laços Maternos também ajudou bastante em questão de exame, de ultrassão, me ajudaram bastante. A gente aprendeu bastante coisa, né, coletamento materno até os seis meses é o ideal para a criança. Eu, como mãe de primeira viagem, achei muito interessante porque a gente aprendeu vários artesanatos, conseguimos vários exames gratuitos e o melhor de tudo é viver esse momento agora, né, que é um momento muito único na nossa vida. De acordo com Carol Asama, as intervenções feitas na fase gestacional e nos primeiros anos da infância garantem o desenvolvimento adequado das crianças no futuro. O grupo de gestantes ali faz uma... é de uma importância tremenda. Você vê que elas saem dali mais leve, tem psicólogas, eu costumo levar psicólogas juntos, e é onde elas desabafam, elas choram, elas saem de lá outras mulheres. E eu acho que é de suma importância. Além de você dar o amor, aprender a fazer um enxovalzinho, aprender tanta coisa ali, ela sai, ela consegue desabafar, coisa que muitas vezes, muitas vezes em casa não tem. Então, assim, a junção do aprender e o poder conversar, poder desabafar, poder ter um médico do lado, que sempre tem nas aulas, um médico do lado, para conversar, para tirar dúvida íntima mesmo, porque muitas têm... Eu acho de suma importância, esse projeto é maravilhoso e tem que continuar sempre, em todos os mandatos que virão aí pela frente. Meu amor virou gente que me deixou assim Cada vez que se mexe, eu não rio em mim Meu amor virou gente que me deixou assim Quando escuto seu coração vai marcar de mim Música Música Música